Aqui o Elonardo, o Alves, falando para terminar a obra da Perimental de Iguatú. A obra está retomada, eu sei que ela teve lenta, está indo mais rápido agora. Nós vamos intensificar a obra e eu disse que está correto em poder fazer a reclamação e a minha determinação aqui é que possa acelerar o máximo que o Pujo Iguatú merece essa Perimental concluída e nós vamos trabalhar muito para acelerar ainda mais, Elonardo. Um abraço, obrigado pela apoderação e para chamar a atenção que é importante que a gente possa estar sempre melhorando. Apenas alertar que nós, em dois dias, substituímos a empresa, porque nós estávamos tendo um problema e foi necessário substituir a empresa exatamente para atender a sua preocupação de que a obra não anda e você precisa dessa obra concluída.